Existe julgamento com isenção, Caio? Humanamente falando, isenção absoluta não existe em ninguém. Isenção absoluta não existe em ninguém. Porque nós somos em parte. Sim, em parte. Então quem está aqui não é a plenitude de mim mesmo, é a parcialidade do meu ser que está falando aqui. Por isso eu não posso julgar nada definitivo, porque eu entendo em parte, amo em parte, discirmo em parte, conheço em parte, profetizo em parte. Sou um cara... Em parte. Em parte. Então como é que eu posso exercer qualquer coisa absoluta se eu sou em parte? É. Meu Deus. Então o meu melhor amor paterno é em parte. Em parte. Meu melhor amor conjugal é em parte. Meu melhor amor fraterno é em parte. Em parte. O melhor de mim na Terra é ainda em parte. Só quando vier o que é perfeito, então eu que sou em parte. serei nele absolutamente aperfeiçoado. Você é maravilhoso. Por enquanto, eu só sou em parte. E você também, não é? E aí, bro? Sacar essa do em parte é um negócio que... que muda o jogo, não é, bro? Que liga a chavinha do cabra. É. Não liga? Ativa. Ativou. Ativou. Sacou o em parte. É. Corinthians 13. É isso. Taque, fecha. É isso que o nosso querido Adailton está querendo dizer por portal ativar. São essas coisas. São essas chavinhas. Tá, quando virou, ativou. Ativou. Aí o cara... Aí, amigo, nem com amnésia você esquece mais. Exatamente. É um princípio. A amnésia tira lembranças de você. Mas não arranca princípios. Sim. Quando um princípio é plantado no coração, o cara pode esquecer tudo mais na vida. Ah. O nome do filho. Mas o princípio é ele. Ele vai. O princípio vira ele. Não é uma memória. Genial. O princípio se transforma em... Caráter.